Música TVI Notícias, oferecimento Concreta Polo e Audio Music Instrumentos Musicais Estou aqui no bairro Surubi, em Itaperuna, onde os moradores solicitaram a presença da nossa reportagem para mostrar como a rua Marieta Xavier se encontra hoje Desse jeito, cheia de buracos e também um cano estourado Os buracos aqui ao longo desta rua Marieta Xavier têm causado muitos transtornos Não é isso mesmo, seu José? Realmente é isso aí, menina Aqui, pessoas batem assim, sai do buraco, venta lá, joga água na gente, que negócio todo Há quanto tempo o senhor mora aqui? Eu moro aqui há 25 anos, entendeu? Há muito tempo, essa rua, que é a principal do bairro, está assim, cheia de buracos? É sempre assim, dá uma melhorada, mas tudo é enganação, a buracada vem e continua do mesmo jeito Ana Celina, a senhora que tem um estabelecimento aqui, como é que é o transtorno desses buracos aqui na porta do seu estabelecimento? É, filha, é um transtorno total, aqui tem muito movimento, os carros passam, joga lama nas pessoas, aqui é um ponto de ônibus e todos os dias acontece, carro passa no buraco, joga lama até aqui dentro, entendeu? E moto passa correndo e quase que acontece acidente todos os dias Ela já viu algum acidente aqui? Ainda não, mas já vi várias pessoas caírem de moto, passando nos buracos E os moradores daqui já solicitaram a Secretaria de Obras para fazer o reparo desses buracos? Já solicitaram, todo mundo liga, liga, fala que já está registrado, mas ninguém vem, tá? Obrigada, Ana Celina Bom, os buracos aqui, ao longo dessa via, tem causado todos os transtornos para esses moradores e também os motoristas, motociclistas e pedestres Agora, o cano da CEDAI que fica nesta rua, aqui ao lado, nesse murrinho, está sendo consertado neste momento Nós viemos resolver, tentar também resolver esse cano que está estourado, mas a CEDAI já se encontra no lugar para fazer o reparo E fica aqui o pedido dos moradores para a Secretaria de Obras resolver esse problema dos buracos Bianca Marques para a TVI Notícias TVI Notícias, oferecimento Concreta Polo e Audio Music Instrumentos Musicais